Gente, eles revolucionam cada dia mais o sertanejo em todo o Brasil. Jorge Matheus, aqui em Mossoró. Podemos dizer que o sertanejo hoje, ele é um sertanejo pop? Digamos assim? Com certeza, uma música bem influenciada, né? É inevitável que a gente, quando vai fazer música, não coloque tudo aquilo que a gente sempre escutou. Então tem sim um traço pop, mas também tem traço de outros estilos musicais. Porque eu acho que o Brasil, ele é muito rico culturalmente, a nossa música, a nossa musicalidade, ela é muito ampla no nosso país. Então é interessante você fazer a junção de várias coisas ali para colocar na sua música. E acho que é porque as pessoas curtem bastante também isso. Olha, vocês subiram no trio, mostraram que realmente pode levar energia, pode mostrar que o sertanejo não é só a panela de barro, não é só as raízes, mas sim pode se evoluir, mas sem esquecer o tradicional, Matheus. Seja bem-vindo ao nosso Forrosão na TV. Bom, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que você falou tudo, né? A gente tem que manter um pouco a tradição, sim. Se espelhar nos grandes artistas aí que passaram essa escola, que foram uma escola para a gente. Mas tentar inovar, e o caso do trio elétrico também é uma inovação. A gente sempre tocou vários estilos e isso dá essa liberdade para a gente. Tocar de tudo em cima do trio elétrico e levar energia para a galera, que é o principal. É isso aí. A influência de vocês com o forró fez com que vocês crescessem cada vez mais nessa região norte e nordeste do país? Na verdade, o povo nordestino é muito receptivo, né? A gente sempre toca aqui com bandas de forró, com várias bandas de forró. A gente fez com certeza amizade com essa galera aí. E a gente, inclusive, agradece a eles também por receberem a gente muito bem, por deixarem a gente tocar o nosso som, o nosso sertanejo aqui. Enfim, temos muitos amigos que fazem o forró, que é um ritmo do nordeste, que é um ritmo local. E com certeza movimenta grandes eventos. E a gente fica feliz de saber que o pessoal abre essa brechinha e desde a gente vir aqui cantar também. E com certeza movimenta grandes eventos. 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 E o que você está fazendo? Obrigado Pega aí Meu Deus Eu já fiz de tudo Pra te converter Deus as vermelhas lindas Falei de amor Falei de amor Enviso na canção Amor assim como um E o saldo de amor A perfeição A minha passada Fora ilusão Enquanto ver as coisas eu não vou desistir Desculpa Eu chorar Por que raro te esqueço Vou te despedir Eu vou deixar você Pra ter as suas casas Por que raro te esqueço Mas falta mesmo Se voltar Toda a minha vida Que dizem Amor Que raro te esqueço Que raro te esqueço Que raro te esqueço Pra você Falei de amor Falei de amor Por que raro te esqueço 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 Mais falta mesmo Eu vou deixar você Porque raro te esqueço Pra ter as suas casas Pra raro te esqueço mais falta mesmo Se voltar Toda a minha vida Que raro te esqueço Eu não vou ficar assim, eu não vou ficar assim Não para de chover Se eu te engano, vem Desculpe, estou aprendendo O que é o amor No amor, nas noites mais escuras Nos nariz, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, nada de carinho E o amor, nova paixão Eu quero ser o amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu te engano, eu quero ser seu amor Juro, não preciso amar outra mulher Não deixe em apagar alguém A fogueira no meu coração Eu preciso usar para lembrar seu calor Se eu te engano, vem Desculpe, estou aprendendo O que é o amor O que é o amor O que é o amor Se eu te engano, eu quero ser seu amor Não preciso amar outra mulher Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração O que é o amor E nós, livres da voar Nesse céu que hoje tá tão lindo A negado de estrelas A negado de estrelas Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração Não deixe em apagar uma fogueira no meu coração E nós, livres da voar Eu quero ser errado com você Isso não é problema Eu quero ser errado com você Isso não é problema Tem que ter mais pra deixar acontecer A gente faz assim Faz assim, ó A gente liga 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 Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema Tem que ter mais pra deixar acontecer Eu quero ser lembrado Eu quero ser lembrado Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrada Eu quero ser lembrado Eu quero ser lembrado Pois é